Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube, estamos iniciando mais um programa Rubens Ottoni na TV, nesta sexta-feira, dia 27 de novembro, saudando aí a toda a nossa audiência qualificada, aí de maneira muito especial no Oeste Goiano, aí Caiapônia, Doverlândia, Amorinópolis, Iporá, São Luís Montes Belos, Jussara, Novo Brasil, Fazenda Nova, todos vocês aí, muito obrigado aí pela audiência, sempre tem mensagem aí, sempre tem comentário, principalmente aqui pelo WhatsApp, obrigado a vocês aí pela audiência, o destaque de hoje aqui do Rubens Ottoni na TV, nesta sexta-feira, dia 27 de novembro, derrota do governo, mais uma derrota do governo, é, Supremo Tribunal Federal, restaura as normas ambientais revogadas pelo Conama, falar sobre isso aqui porque está rolando essa semana, começou a discussão no STF, termina hoje, termina hoje esse debate, deve terminar, deve terminar hoje, está previsto para terminar esse julgamento hoje, e é uma grande derrota do governo e uma grande vitória do povo brasileiro, que é a retomada, voltar a ter as regras de controle ambiental, algumas delas que foram revogadas aí pelo Conama, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é coordenado pelo Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Santos, né, mas nós vamos comentar isso daqui a pouco, é o nosso destaque de hoje, aqui no Rubens Ottoni na TV, desta sexta-feira, dia 27 de novembro, convidando você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube para nos acompanhar nas outras redes sociais também, nos acompanhe no Twitter, no Instagram, na nossa página do Facebook, que faça parte aí, dos mais de 160 mil seguidores, mais de 160 mil pessoas nos acompanham na nossa rede social, atrás da boa informação, da análise do momento político, também dos bastidores da política em Brasília e no nosso combate sistemático às fake news. antes da gente aqui falar, comentar aqui sobre o destaque de hoje, que fala sobre essa decisão do STF, que restaura as normas ambientais que foram revogadas lá atrás pelo Conama, tem também aqui a pergunta do dia, pergunta do dia vem de Aparecida de Goiânia, um abraço a todos vocês aí em Aparecida de Goiânia que nos acompanha na nossa programação aqui no canal do YouTube, Martiniano Borges de Aparecida de Goiânia, Martiniano Borges de Aparecida de Goiânia, sugiro que se fale aí sobre o desmonte das políticas de saúde mental, tudo bem, Martiniano? Vamos aqui falar um pouquinho aqui hoje, mas nós vamos fazer um destaque, faço compromisso com você e fazer um destaque para na próxima semana a gente poder debater esse assunto aqui, tá bom? E você pode até mandar para nós, mande para nós alguma coisa aí que você acha que é importante a gente repercutir aqui sobre a questão da saúde mental, imagino que você, por ter levantado o tema, você acompanha, né? Então, mande para nós, aqui é assim, nosso trabalho aqui é feito de maneira coletiva e participativa, mande para nós, nós vamos repercutir aqui na nossa programação, tá bom? Obrigado aí, Martiniano Borges, pela sua participação no final do programa, nós estaremos aqui voltando a essa sugestão que você nos dá, tá bom? Mas vamos aqui ao destaque de hoje, desta sexta-feira, dia 27 de novembro, derrota do governo, Supremo Tribunal Federal restaura as normas ambientais que foram revogadas pelo Conama. É importante a gente até fazer um histórico aqui, né? Até para você que está nos acompanhando, mas por que colocou esse assunto aqui, né? Mas esse assunto tem tudo a ver. Começou lá em setembro, lá em setembro, em setembro, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, vejo vocês, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele existe para poder ter o controle da questão ambiental e ajudar a preservar o meio ambiente. O que aconteceu? Em setembro, o Conselho exerceu a sua tarefa ao contrário. Ao invés dele pensar normas para proteger o meio ambiente, o Conselho reuniu em setembro, reuniu em setembro e sob a orientação do Ministro do Meio Ambiente, o que é mais grave, sob a orientação do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o Conselho, ao invés de criar normas novas para ajudar na preservação do meio ambiente, fez o contrário. Na reunião de setembro, eles revogaram várias regras ambientais, prejudicando o controle da questão do meio ambiente no país. Isso deu uma polêmica danada, vocês mesmos devem ter acompanhado, devem lembrar disso, mas houve uma ação na Justiça. A Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu a decisão do Conam, mas aí fizeram um outro recurso e aí foi para o TRF2 e o TRF2 derrubou a liminar da Justiça do Rio de Janeiro e com isso o assunto ficou pendente e a ação foi para o Supremo Tribunal Federal. Então, quais são? Só para a gente ter aqui noção e para vocês estarem atualizados. O objetivo nosso aqui é conscientizar, informar e trazer o que está nos bastidores também. Qual foi a decisão do Conam lá em setembro? Só para vocês terem ideia. O Conam lá em setembro, ele revogou uma resolução que obrigava os projetos de irrigação a terem licença ambiental. Imagina, gente. Claro que os projetos de irrigação precisam ter licença ambiental. Todo mundo sabe disso, por quê? Porque projetos de irrigação gastam água em quantidade. Então, precisa ter uma análise para poder dar licença ambiental para garantir que os mananciais não estejam sendo deteriorados, não estejam sendo prejudicados. O Conama, que deveria ser um órgão preocupado em ter normas mais rígidas sobre a orientação do ministro de meio ambiente, Ricardo Salles, resolve revogar a resolução que obrigava a ter licença ambiental. Aí pode fazer irrigação de qualquer jeito. Uma outra decisão que foi tomada em setembro foi a revogação de duas resoluções que, essas resoluções, às vezes restringiam o desmatamento em área de preservação permanente com vegetação nativa, como as restingas, manguezais e mananciais urbanos. E, nessa reunião também, o Conselho de setembro, o Conselho aprovou uma nova resolução autorizando a queima de lixo tóxico em formos para a produção de cimento, o que, segundo especialistas, apresenta riscos de contaminação pelas populações locais. Então, nesse sentido, essa decisão do Conselho do Meio Ambiente, de setembro, foi questionada na Justiça. E qual que é a novidade e, por isso, o assunto volta aqui para o nosso destaque na nossa programação? É que, essa semana, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento sobre esse assunto. Na verdade, na quarta-feira. Na quarta-feira dessa semana, o Supremo Tribunal Federal, o STF, iniciou o julgamento dessa ação. Essa que eu falei, que teve um aliminar lá no Rio, o TRF-2 se derrubou a aliminar e subiu para o STF. O STF começou, a ministra Rosa Verde é a relatora desta matéria. E a ministra Rosa Verde, no seu relatório, ela afirma que a decisão do Conama, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, lá em setembro, ela vulnera, palavras da Rosa Verde, vulnera princípios basilares da Constituição. Quer dizer que a decisão lá do Conama prejudica resoluções e princípios básicos da nossa Constituição. Mas a ministra Rosa Verde vai além do seu relatório. Ela fala que a decisão do Conama, ela só nega a proteção adequada e suficiente ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado nela assegurada na Constituição. Então, a ministra Rosa Verde fala que a decisão do Conama está tirando, ao invés do Conama colocar mais garantias, está tirando a proteção adequada e suficiente ao direito fundamental que existe na Constituição. E a ministra Rosa Verde fala na sua decisão, mas ainda, ela fala que a decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente, ela promove o desalimo em relação a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Então, prejudica a relação internacional, porque fere aquilo que o governo tem pactuado com a comunidade internacional. Então, esse julgamento começou na quarta-feira, com este relatório apresentado pelo ministro Rosa Verde, totalmente contrária às decisões do Conama, e já na quarta-feira foi formada maioria. As manifestações dos ministros já foram suficientes para formar uma maioria sobre o assunto, mas o julgamento não terminou na quarta-feira. Na verdade, o julgamento termina hoje. Vamos ver se termina hoje. Mas já tem maioria formada. Por isso, o nosso destaque aqui, porque o STF vai restaurar as normas ambientais que constam da nossa Constituição, que foram revogadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Um absurdo. O que mostra a falta de compromisso do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com a sua pasta, com o tema. Então, é preciso que a sociedade brasileira acompanhe e cobre do governo federal, cada vez mais, uma posição adequada de cumprimento da Constituição de Preservação do Meio Ambiente. Bom, nós vamos aqui voltar a esse assunto, até porque, com toda certeza, isso vai merecer repercussão na próxima semana, na medida que deve estar terminando esse julgamento hoje, mas na próxima semana nós devemos ter repercussão sobre essa decisão. Nós vamos caminhando aqui para o final do nosso Rubens Ottonio na TV desta sexta-feira, dia 27 de novembro. Mas antes aqui, dando a oportunidade aqui ao Martiniano Borges. Martiniano Borges, ele é de Aparecida de Goiânia e ele faz uma sugestão. Na verdade, ele não faz uma pergunta, ele traz uma sugestão para o nosso programa. Muito bom, fico muito satisfeito quando o nosso pessoal manda aqui sugestões para o nosso programa. E qual que é a sugestão do Martiniano Borges, lá de Aparecida de Goiânia? Eu sugiro que você fale sobre o desmonte das políticas de saúde mental. Muito bem, ô Martiniano, eu quero aqui reafirmar com você a nossa disposição de, inclusive, fazer um destaque sobre esse assunto na próxima semana, fazer um destaque aqui, trazer para a nossa programação. Se você puder mandar para nós alguma sugestão, algum conteúdo, alguma matéria, alguma coisa que você queira repercutir sobre essa questão da saúde mental, esteja à vontade. Mande por nós, porque aqui, nosso programa, queremos que seja assim, participativo. Aliás, ontem, ô Martiniano, ontem, quinta-feira, foi realizado um ato público, um ato público virtual. Eu cheguei a participar dele, foi iniciativa e convite, foi feito a mim pelo deputado Alexandre Padilha, deputado Alexandre Padilha do PT de São Paulo. E ele foi ministro da saúde. E eu, nesse ato público virtual, o assunto era esse. Veja você, se eu soubesse, eu já tinha até mandado para você. Mas, agora em diante, o que tiver de assunto aqui de saúde mental, vou encaminhar para você, Martiniano. Mas, o ato, ele foi em defesa da saúde mental e da luta antimanicomial. Esse foi o motivo do ato. Um ato público virtual, né? O evento, ele teve o objetivo de denunciar isso que você está falando. Olha, olha que bate com a preocupação que você está colocando para nós. O evento teve o objetivo de denunciar o desmonte e os ataques à política nacional de saúde mental, evidenciados por meio das normatizações do governo federal, que são contrárias aos avanços implementados a partir da reforma psiquiátrica, prevista na Lei Federal nº 10.216. A reforma psiquiátrica está em risco e nós precisamos reagir. Então, está aí dentro da linha que você está sugerindo para nós. Então, vamos fazer um compromisso que na semana que vem, Martiniano. Nós podemos fazer um destaque e voltarmos a esse assunto, tá bom? E se você, se puder, mande matéria para nós. E aí, faça sim, todos vocês que nos acompanham aqui na nossa programação, no canal do YouTube. Ou seja, passe para nós aqui, mande as suas informações, mande sugestão de assunto, mande conteúdo. Tudo isso nos ajuda a fazer uma boa programação para atender aí o desejo de vocês, tá bom? Vamos caminhando aqui para o final do nosso Rubens Ottoni na TV desta sexta-feira, dia 27 de novembro, convidando você para continuar nos acompanhando na nossa programação no YouTube, né? Programação cada vez melhor. Voltaremos aí com o Rubens Ottoni na TV na sexta-feira à tarde, mas sexta-feira de manhã eu tenho o Falando a Verdade. Então, a gente volta. Aqui a nossa programação é de segunda a sexta. Pela manhã nós temos o Falando a Verdade e à tarde nós temos o Rubens Ottoni na TV. E se você está convidado a nos acompanhar também na nossa rede social, nas outras redes sociais. No Twitter, no Instagram e também na nossa página do Facebook. Some-se aí aos mais de 160 mil seguidores. Mais de 160 mil pessoas nos acompanham nas nossas redes sociais, atrás da boa informação, da nossa análise do momento político e também dos bastidores da política em Brasília e do nosso combate sistemático a seguir. Um grande abraço a você. Voltamos na segunda-feira de manhã com o Falando a Verdade e à tarde com mais um Rubens Ottoni na TV. Até lá.